Olá querido, tudo bem? Tudo na paz? Estamos terminando mais uma semana de trabalho e eu estou passando por aqui para compartilhar com você algo lindo e maravilhoso da Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor sempre nos anima, nos encoraja, nos abençoa. A Palavra sempre injeta em nós esperança e eu quero pedir ao Senhor nosso Deus que hoje a Palavra lida, ela produza no seu coração confiança e esperança para que você tenha um dia e um final de semana maravilhoso. Louvado seja o nosso Senhor. O Salmo de número 13, o Salmo do Rei Davi. Neste Salmo, o Rei Davi, por quatro vezes, ele usa uma expressão. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerás de mim? Até quando estou relutando em minha alma? Até quando, Senhor, o inimigo se exaltará sobre mim? Por quatro vezes, Davi diz até quando? E ele parece abatido, angustiado, aflito, porque ele está no meio de uma luta. Todos nós estamos em meio a lutas, todos nós estamos vivendo dias difíceis e às vezes de muita pressão, de muita angústia, de situações muito desconfortáveis. De todas as formas, cada um de nós tem a sua luta pessoal e cada um tem que vencê-la. Parece aqui que Davi está dizendo que Deus está demorando muito e parece aqui também que Davi está reclamando demais, murmurando demais. E não é esta a verdade. A realidade no Salmo não é esta, porque nós vemos como o Salmo termina. E nós vemos no meio do Salmo, que é uma oração do Rei Davi, ele diz no verso 3, Ele está pedindo que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê conhecimento, que Deus o ajude a enxergar o invisível, que Deus o ajude a ver o mundo espiritual, para que ele não fique no sono da morte. E essa deve ser a nossa oração também. Eu sei que às vezes uma situação parece demorada e traz peso e muita tristeza para o nosso coração. Davi diz ainda, olha, os meus adversários, os meus inimigos estão rindo de mim, zombando de mim, porque acham que eu estou destruído e acabado. E Davi então termina esse Salmo de uma forma extraordinária, porque o final da vida do cristão é de fato extraordinário. Ainda que cercado de inimigos e de situações difíceis, o cristão, aquele que confia no Senhor e espera nele, sempre triunfará e desfrutará de plena e verdadeira felicidade. Olha como o Salmo termina. Davi diz assim, quanto a mim, quanto a mim confio na tua graça. O meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem. Este é o final. Olha a diferença. Davi não está murmurando e reclamando lá no início. Ele está dizendo que ele está num tempo de angústia e de aflição, mas ele termina esse Salmo de uma maneira sobrenatural e maravilhosa. Quanto a mim, espero e confio na tua graça. Vamos fazer como Davi, esperar no favor de Deus. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Devemos fazer o mesmo. E ele termina com uma palavra de ânimo e encorajamento para mim e para você. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Eu quero dizer que Deus tem me feito muito bem. Apesar de tantas situações difíceis que a gente tem vivido neste ano e nesses dias. Eu quero glorificar e exaltar o nome de Jesus, meu Deus e meu Senhor. Grande final de semana para você. Deus te abençoe e até mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL